A prevenção de doenças é uma das melhores maneiras de oferecer uma vida saudável aos nossos pets. Assim como nós humanos, nossos bichinhos também precisam de exercícios físicos, boa alimentação e vacinação em dia. Essas práticas fazem parte da medicina preventiva, especialidade que não trata de doenças, e sim a de preventá-las. Infelizmente, muitos de nós, em vez de agir preventivamente, só procuramos um tratamento depois que as enfermidades aparecem em nossos pets. Quer saber mais sobre o assunto? Então vamos ver o que a doutora Juliana Trigo tem a nos dizer.